Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, vídeo de hoje aqui, gameplay. Galera, tem jogo que você joga, que você começa a jogar e você fala, eu tenho que zerar esse jogo, cara, esse jogo é muito top. Isso aconteceu comigo com esse game aqui, que vocês vão ver a gameplay hoje. O nome do jogo é Indústria, é um jogo de tiro em primeira pessoa, com elementos steampunk. Joguei aproximadamente uns 20 minutos de jogo aí, enfrentei alguns puzzles, peguei a primeira arma do jogo ali, tô gostando demais, galera. E vou deixar aqui embaixo na descrição a página da Steam, clicou você vai direto pra lá, lá tem mais screenshots e mais gameplays do jogo e o preço do jogo que tá bem interessante lá na Steam, beleza? Fiquem com a gameplay, não se esquece de deixar aquele like que você me ajuda demais, deixar um comentário bonito e se inscrever caso você não seja inscrito aqui no canal. E se você quiser me ajudar mais ainda, compartilha esse vídeo pra galera aí que seus amigos aqui curtem games nesse estilo aqui, beleza? Fiquem com Deus, até o próximo vídeo e uma próxima live, valeu galera, fui, até mais! Fiquem com Deus, quando as pessoas estão chegando no checkpoint, Bornholmerstrasse, é acontecendo. Comrade Schabowski publicamente disse que a wall estava abriu em uma pressa conferência, só um minuto atrás atrás de um minuto. Wait, o que? Eles closedam o office, Stassi já está aqui, eles estão aqui, eles estão tomando tudo tudo. Mas o trabalho, não pode ser por nada. Nora, eu tenho que ir para nada, não é? Espera, me come over, nós vamos descobrir isso. Não, eu não quero tirar você do isso, eu preciso de sair agora. O que você quer dizer que precisa de sair? Walter, espera, stop! Walter, espera, Walter, hello? Ele está ligado com a me? I really need to look for Walter, just hope he didn't do anything stupid. O que você quer dizer que precisa de sair agora? O que é isso? 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 É... O que é isso? É... O que é isso? O que é isso? Olha só... O que é isso? O que é isso? Tchau, tchau. 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 Is this supposed to happen? Is this supposed to happen? Oh my god. Oh my god. What the hell? Oh my god. Ok. Holy shit. I'm scared. Oh my god. Did you hear about this person? I don't mind about all of them. I just don't want to know. Did you hear about this person? I don't hear about this person. They say he just appeared in front of them. I don't. I'm sorry. I'm sorry. Amém. 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 Where am I? What is this place? Walter? Hi. Oh, wait, I know. Yeah. Okay. Probably you should be able to mix. Okay. So, let's get right. You're free. Hey. Okay. 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 Is it fast? Vamos lá. O que? O que é isso? O que é? 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 O que é?